Música Saudações queridos e queridas, esta no ar mais um Hinamaru especial lendas japonesas E nesse programa querido, falaremos de um outro monstro, de outro grande nome, de outro rei do futebol japonês É galera, hoje um cara mais do que especial, o programa especial já diz tudo o nome né Mas enfim, nada mais nada menos que a lenda Masashi Gon Nakayama Simplesmente o primeiro atacante, o primeiro jogador japonês a marcar gols em Copa do Mundo né Bom, antes de a gente começar toda essa trajetória, contar essa história maravilhosa Nakayama Vamos me apresentar né Como sempre, vocês estão com o gordinho, alegria, aliás barbudinho, alegria, gordinho, alegria Eu já não sou há muito tempo, aliás sou gordinho também Mas por aí vai né Elias Fowler e comentários dele O mito, Mr. Thiago Henrique Cruz Como é um programa super especial hoje, não vou te zoar com o nome Só vou perguntar, tudo bem com você irmão? Tudo bem, tudo ótimo Elias, salve salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite Vamos falar sobre Gon Nakayama, fodaste com Gon Nakayama Hoje realmente, pra mim, vou falar pra você É um dos programas que eu vou ter mais prazer em gravar por jogadores Porque esse, por mais que eu não vi jogar muito nessa manhã de realidade Mas é, que assim, de ver de jogos antigos Highlight, era um negócio inacreditável Cara, o que era Quando a galera fala O Japão nunca teve um bom atacante Porra, tá igual o Nakayama pra dizer que o Japão já teve Já atacante de qualidades excepcionais Nakayama, além de ter a qualidade excepcional Ele era arraçudo né Sim cara, olha aí Eu vou te falar, vendo Ontem, de ontem pra hoje Alguns highlights, umas coisas antigas na internet E cara, como o Gon Nakayama Literalmente era um centroavante mesmo né Quanto tempo que eu não vejo um centroavante fixo mesmo no Japão né Cara, acho que nem existe mais isso praticamente hoje em dia né Eu acho que não hein Thiagão Você veio até pela própria seleção japonesa Nos clubes né É, eu faço uma analogia Claro, eu não vou pular pauta nem nada Mas vendo realmente como joga o centroavante hoje do Japão assim né E até quem é centroavante As maneiras que se porta com o sem a bola Você vê que realmente O futebol dos anos 90 literalmente Foi extinto mesmo né O futebol que a gente vê hoje Não tem nada a ver com aquela época né Não, não, não São tempos completamente distintos Diferentes né Não tem o que comparar Engraçado que naquela época o futebol era pior né Apesar de ter as definições né De posições bem colocadas né É meio engraçado isso Sim, parecia que os times eles tinham um esquema tático Mas existia sempre um livre-arbítrio ali né Que o cara ia fazer, como ia fazer né E percebe-se que a galera que Isso é uma coisa que a gente fala em todo o especial de Sobre vendas do Japão Mas esse em especial Vejam os highlights cara Vejam alguns jogos de seleção Jogos de época de time mesmo Principalmente na época do Jubilhuata Que literalmente A maneira que o Rondokami jogava Pedia a bola, recebia a bola Você percebe que eram jogadas ensaiadas muitas vezes Mas também tinha muito do cara né O feeling do jogador, do atacante De ser um cara de área Mesmo não sendo muito alto O cara ia lá e ficava dentro da área né Hoje a gente vê o Okazaki jogando mais fora do que dentro Você vê um Ravenar que não deu muito tempo na seleção Então a gente tem essa dificuldade De ter um centroavante Fixo mesmo né É eu já sei Na verdade O último centroavante que a gente teve mesmo né Que era atacante Mas era o Takahara né É foi isso Exatamente foi o que eu pensei assim né E o Kubo E o Kubo né E tipo O Takahara Eu acho que Será que o Takahara foi mais o que Dá pra gente Comparar assim Com o estilo de jogo Assim De ficar dentro da área mesmo Se é um cara que pede a bola Ou você que manja mais cara do que eu Ele saia mais pra fora Da área Pra pedir bola Pra fazer a jogada e tudo mais É na verdade Mais do que ele mesmo O Kubo né O dragão O Kubo Ah tá Era o cara que ficava fixo na área mesmo Takahara ficava fixo Mas ele voltava pra jogar Mas quando o Yanagisawa Jogava com ele né No 4-4-2 O Takahara ficava na área Era o Yanagisawa Que ia buscar jogadas Como o segundo atacante Assim né Quem que era o atacante de 2002 Elias Era Yanagisawa Nishizawa né Jogava também Nishizawa Caraca Mas o O ataque titular era Yanagisawa e Suzuki né Yanagisawa e Suzuki Olha só É porque na verdade Em 2002 O Japão jogava no 4-4-2 Então mesmo né Era o 4-2 clássico mesmo né Não jogava com atacante só Que a gente vê hoje né No famoso 4-5-1 né Na verdade O Japão o mundo inteiro joga Na verdade O Japão começou jogando Mundial de 2002 No 3-5-2 né Ah é Foi um 3-5-2 Que era o Matsuda Morioka E o Kodinakata Na zaga É um PVC Tá na Futebol japonês Tá de parabéns Obrigado Ainda bem que ele não fala Igual ele Igual o Frajola Naquela língua Meio pra dentro Meio esquisito Mas vamos lá O que que temos de Gol Nakayama Desde o começo Quem é Quem é Esse cara Elias Muito bem Mister Thiago Recruz O Gol né Nakayama Nasceu lá Em 67 Numa cidade pequenininha né Okabe Ficando no Japão E Desde Desde muito novo né Ele Já começou a Puxar O talento Pro futebol né Ele Começou a carreira Futebolística Em 83 Ficou até 85 No Fudie Da Higashi né Que É um colégio High school né Pra assim dizer E de 86 Em 89 Na universidade De Tsukuba né E já ganhando Muito destaque Aí que surgiu O apelido dele Eu não sei o que significa isso Mas um dos apelidos deles É Taicho Hum O Gon é apelido também Uhum Ok Tá E isso foi Esse Taichi foi antes do Gon Isso Aham Ok E tanto que O apelido Gon Vou explicar Pra galera É Aconteceu Não é por causa daquele Dinossaurinho Gon Sabe Do Tep É por É por causa daquele Gonzo Onigawara né Que era interpretado Por um humorista O Bitsu Takeshi Ah Vem disso então Uhum Olha só Cara Isso nunca passou Na minha cabeça Sinceramente É Eu tive que pesquisar Caraca Confesso que Confesso que Eu não conheço Esse humorista E não conheço Direito o trabalho né Sim Mas deve ser Aqueles stand-ups Clássicos japonês De duplo Sozinho né Aquele negócio Bem oriental mesmo Mas se você for ver Se você digitarem No Google Gonzo Onigawara Você vai ver que é Igualzinho Nakayama mesmo Ah Então é mais pra aparência Mesmo É Pra aparência Entendi Olha só Na verdade né Que eu venho aqui rapidinho Joga no Google A semelhança Olha a sobrancelha O cabelo O cabelinho Meio com o mante Atrás né Bem cara de gonacá mesmo Pelas vestimentas Ele parece ser Tipo um policial Sei lá Tipo o lei Do técnico Hoje as refrigas Vão ser técnico Jack Chan Da vida Jack Chan Da vida Ai meu Deus do céu Referências Olha só técnico Ah não Então são referências Das boas né Bom Continuando a carreira Da Nakayama Vamos para a parte Profissional né Ele estreou em 90 Pelo Yamaha né Que é o atual Dublil Wata Que naquela época Ainda era Era JSL né Antes da J.L. Prézico Prézico É a história Do prézinho né Prézico 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 E o detalhe né Ele era um atacante Tão talentoso Tão bom E tão acima Dos demais Que em sua estreia Profissional em 1990 Ele já chegou Na seleção Caraca Olha só Caraca É verdade né É verdade 90 2003 Então Muito tempo mesmo Muito tempo de seleção Claro que ele acabou Fazendo um joguinho Só né Para ser muito novo E tal Mas logo de cara Ele já Pegou seleção né Cara Isso para qualquer Novato É um negócio Acreditável né É qualquer um né Que no primeiro ano De profissionalização O cara vai para a seleção Principal né Isso é foda Principal né Nem sub Ele nem passou Pela categoria sub Foi principal mesmo É verdade Então todos os jogos Que ele tem É só pela seleção Principal mesmo Só pela principal Legal É Continuando aqui A história do Nakayama É Ele ficou No jubileu Ata de 90 A 2009 E foram Mais de 400 jogos né Na G League Foram 419 jogos Com 207 gols No total Jogando Pelo júbilo Foram 432 jogos né Cara E são 19 anos De jubilata Cara Inacreditável E 247 gols É muita coisa né É muita 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 coisa mesmo E Não só É Tem várias Vários jogos E vários Gols Pelo júbilo Como tem Vários títulos Também né Praticamente A grande parte Dos títulos Do jubilata Tinha de alguma maneira De algum Nakayama De um jeito né Ele que foi Campeão Japonês Em 97 99 2002 né Teve aquele título Da FC Champions League Lembrando que O júbilo É campeão Asiático né Com o continente Asiático Com o título Em 99 Inclusive O time conquistou Aquela triplice Coroa né Ganhou A Champions League Ganhou a J League Ganhou a Supercopa da Ásia né Em 99 Caraca Eu lembro que o time De 98 É o time do Dunga Será que no 99 o Dunga Também estava Do time ainda Não O Dunga Em 99 Veio pro Inter né Pra se aposentar Ah Tá beleza Inclusive tem aquele Jogo emblemático Lá com o Ronaldinho Dar uma caneta Nele Lembra Ah foi nesse jogo Ah verdade Era em 99 Era em 99 Nossa faz tempo Caralho O tempo tá voando Muito Tamo véi Caralho O Ronaldinho Já acabou Praticamente O Ronaldinho Trolou meu time Deu aquele Miá X Pra quem não Tá Descubrando Isso em 2017 Faz time nenhum Essa tese Mas teoricamente Era pro Ronaldinho Ter ido pro Curitiba Esse ano Mas ainda bem Que não veio É Cara É a mesma coisa De vir Troguebal Pro Corinthians A Nel Pro Corinthians Não sei se ia virar Numa coisa Ia ser aquela Velha história Vinha o Ronaldinho Que ia jogar Duas partidas Ia sugar A alma Do time Igual O Fluminense Ah sim Encheu O culo De dinheiro Que ia Prontar Olha Ela saiu Uma manhaca Desgracenta Ainda bem Que não veio Exato Diferente Isso é uma coisa Bem interessante Mas isso não tem a ver Com o Gondakayama Se a gente for puxar Um pequeno par O cara é um craque As comparações Não meçam Em relação A Gondakayama Que é um jogador Japonês Com o Ronaldinho Que é um dos jogadores Mais fora da curva Que a gente já viu O cara é fantástico Mas na sua limitação E na maneira Que o Gondakayama Sabe jogar Ele foi um cara Que fez Jogou praticamente 9 anos De sua carreira Num time só E quando passou A jogar Nos outros times Teoricamente Ele não foi Com um salário Exorbitante E ele sempre Tentou Ajudar naquilo Que ele pôde Apesar de que O cara Com mais de 30, 33 anos Obviamente O cara já não Tem aquele mesmo Ritmo Então É engraçado Que os jogadores Japoneses Quando eles Têm uma certa idade Eles saem Dos seus times Principais Vão jogar Em times menores Eles vão sim Como os principais Jogadores Mas os salários Que eles recebem A maneira que eles Tratam O profissionalismo De ser um jogador De futebol De passar alguma coisa Para o time É completamente diferente Do que a gente vê no Brasil O cara vence O cara jogou Não jogou Foda-se Se tiver que Rescindir contrato O cara rescinde Se tiver que nunca jogar Nem aparecer Em dia de jogo O cara não aparece É muito diferente Esse compromisso Com o time 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 Para vocês terem uma ideia A Kayama ficou ali De 19 anos no júbilo Depois em 2010 Até 2012 Ele assinou com o Sapporo Ele não fez tantas partidas Assim Mas nos bastidores No fora de campo Ali Ele foi um cara Super importante Para o Sapporo Sempre Tentando passar Sua experiência Aos jogadores Mais novos Ajudando na diretoria Sabe Então Ele foi um cara Muito presente ali Nesses dois anos Com o Sapporo E o Sapporo Tanto que Quando o Sapporo Subiu Em 2011 Ou 2012 Não lembro agora 2012 Ele conseguiu 2012 Ele chegou até Jogar umas partidinhas Ali na J1 Mas ele era Aquele cara Como que eu posso dizer Aquele cara Que cuidava Cuidava do time Mesmo Era um líder Fora do campo O time Até pela própria Imagem que ele tem No Japão E é engraçado Que assim Quando ele foi Para o consultor O Sapporo O Sapporo É um time Muito complicado De a gente Conversar Falar Assim A gente já fez Uma Falou sobre Praticamente tudo Do Sapporo Quando a gente Fez os pensais Sobre os times E o Sapporo Foi um time Que nunca conseguiu Se acertar muito Na primeira divisão Do futebol japonês É um time Que começou em 98 Na profissionalização Jogou J2 Não sei o que Voltou a jogar J1 em 2001 Fez duas temporadas Caiu e ficou Anos longe Anos mesmo E quando o Gon Foi para esse time Teoricamente Era um time De segunda divisão Mesmo Era um time Que tinha A possibilidade De jogar Primeira divisão Mas é um time Com deficiências Técnicas gigantescas E se não me engano Eu posso tratar Muito errado Mas acredito que não Mesmo ele não jogando Tanto Jogando apenas 13, 14 partidas Em todo o tempo Que ele teve no time Ele foi um cara Que ajudou muito Fora de campo E com certeza Muito do acesso De 2011 para 2012 Teve a sua parcela Também de apoio No grupo Também Né cara E aí lembrando Que o Nakayama Ele é o jogador Mais velho A jogar Uma J1 Né Quando ele entrou Em campo Em 2012 Ele tinha 45 anos Dois meses E um dia Verdade O Gon Ele é mais velho Do que o Do que o Kazoo Os dois são de 67 Ah Os dois são de 67 Então os dois já estão Quase na BG No 50 já É Eles fazem 50 Esse ano Caraca E estão em atividade É 67 para 2017 Dá 50 Lembrando que O Kazoo joga J2 Pela UFC E o Nakayama No azul claro Que é o time da JFL E Só respondendo A tua pergunta O Kazoo é mais velho Porque Ele faz aniversário Em fevereiro Dia 26 E o Nakayama Faz em setembro No dia 23 Caraca É muito Muito bom mesmo Inacreditável Então de parabéns mesmo Para estar com 50 Jogando bola Personalmente Não é para qualquer um Jogando bem ou mal Não é para qualquer um Mas está jogando Inclusive o Nakayama Em 2012 Se aposentou Porque ele tinha Os problemas crônicos Nos dois joelhos Então ele não estava aguentando Mas depois de 3 anos Quase 3 anos Ele aceitou Com o Victoras do Claro E continuou jogando E saiu Porque a gente pensa assim Por que o cara tem Por menos dois joelhos Simples galera Vejam os highlights Os gols na Câmara A grande maior parte Dos gols do Câmara É o seguinte Os caras cruzavam Para ele Literalmente rifavam A bola para dentro da área E ele dava um jeito De pegar essa bola De primeira Era inacreditável A pontaria Que ele tinha Em pegar Lançamento de primeira Passe longo rasteiro Passe curto Pegar de primeira É inacreditável Dentro da área Ele fazia miséria Isso é tão fato Que o gol Inclusive o primeiro gol Do Japão Em Copas do Mundo Foi de um passe De cabeceira Do Wagner Lopes Que ele pegou no ar A bola Pegou no ar E foi Foi o gol Contra a Jamaica E cara É inacreditável Você pensa assim Tudo bem Ele fez um gol Pegando a bola De primeira Tudo bem Que nem todo gol Que ele fez Foi aquela batida Seca de chapa E a bola foi forte Muitas vezes Ele pega a bola De um jeito Mas ele pega Indo pro gol Se o goleiro pega ou não Aí o problema é dele E é inacreditável Que a maioria dos gols Não tem muito gol de cabeça São todos assim O cruzamento alto O cruzamento médio O cruzamento rasteiro Ele pega Às vezes ele domina e chuta E às vezes ele nem faz isso Ele faz um maravilhoso Muito louco E pega meio de lado Ou pega quase de bicicleta Ou pega literalmente De primeira De ponta de pé É inacreditável Ele é literalmente Um centro avante inato Isso é incrível Um detalhe que Na Copa do Mundo Na minha opinião Em 98 Indo pra parte Um pouco da seleção japonesa Já me adiantando um pouco Em 98 Ele foi o único atacante Que prestou Sim Com certeza Foi o único que funcionou Literalmente Porque os demais Claro Uma quantidade técnica Muito diferente Uma primeira Copa do Mundo Todo elenco japonês Sentiu uma Copa do Mundo Era outro tipo De competição Convinhamos O Kazu fez falta Naquela Copa Poderia ter feito Era uma dupla Esse Gon-Kazu Era uma dupla Que já jogava Séculos juntos Então Ele sentiu o peso Sentiu a falta Do Kazu Ali mesmo É E outra Que assim Eles eram dois caras Que estavam habituados A jogar sempre Poderiam dividir Um pouco esse fardo De ser um atacante Do sessão japonês Ou até jogar junto Em campo Ou jogar um No lugar do outro Independentemente Da situação Do jogo E você Não ter esse apoio De um jogador Com caridade Que tinha O Kazu Principalmente Em 98 Literalmente Meio que Ficou meio que Nas costas do gol Se o cara Que resolvesse o gol Ele é Literalmente O cara De seu último passe E é foda Fazer isso Em qualquer campeonatinho Já é foda Você ser o único Centro-meitado do time Você imagina Uma Copa do Mundo Nossa Ainda mais Com todo mundo inexperiente Lembrando que O Japão é 98 Era total caseiro Não tinha ninguém Que jogava na Europa Então O pessoal estava acostumado Com o tipo de futebol Pois é E muito se diz Porque Aquela eliminação Que não deixou O Japão Para a Copa de 94 Foi um baque Tão grande Que muitos diziam Que talvez O Japão Nem conseguiria Chegar em 98 Então A mentalidade Daquela época Do futebol É completamente Diferente de hoje Hoje Se o Japão Não for para Uma Copa do Mundo Em 2018 É muito de uma zebra Vivendo o cenário Do futebol asiático Como um todo Mas naquela época Além de ser um grande passo De uma evolução De um campeão profissional Que tinha menos de 5 anos Era literalmente Uma geração muito boa Que seria um pecado Se não fosse para a Copa do Mundo Detalhe que O próprio Nakayama Ali Quando o Japão Foi eliminado Caiu aos prantos No gramado Foi um Mais sentido Sim E obviamente Diferente de hoje em dia Os caras Entravam para ganhar Não tinha essa Não tinha Não tinha jogar para empatar Não tinha Apenas para pegar a experiência Os caras não passou Porque literalmente Não tinha Talvez ali Um poder técnico Tão elevado Para passar de fase Mas literalmente Não foi uma fase Uma chave tão fácil Mas no máximo Que a gente pode fazer O Japão entrou em campo Que eu estou fazendo Não deu Paciência E naquela época Era difícil mesmo Porque era Um grupo só Ou seja Era todo mundo Contra todo mundo ali E os dois melhores Passavam E já era Tanto que Foi decidido No saldo de gols A Coreia do Sul Passou o Japão Por saldo de gol Foi por saldo de gols também? Caramba É para você ver Como era diferente A Ásia não tinha Muito credibilidade nenhuma Só se falava Em Coreia do Sul Em Copa do Mundo Até aquele momento E o Japão Vindo um pouco Meio como um azarão Ainda foi lá E conseguiu fazer Primeiro gol Em estreia de Copa Tem seleção Que passa Duas, três copas Para conseguir fazer um gol E o detalhe É que Se a Coreia Não tivesse Desclassificado Para a Copa Seria vergonha Porque a Coreia Já estava no embalo Já eram duas copas Seguidas Jogando Então se o Japão Passasse a Coreia Ali Quem ia pagar Passar vergonha Na Coreia do Sul Tanto que Olha só A chave final Vou explicar para vocês Aqui Ficou da seguinte maneira A Arábia ficou em primeiro Com sete pontos A Coreia ficou em segundo Com seis pontos E saldo de cinco E o Japão Ficou com seis pontos Com saldo de três Olha Pegando a última vaga E o detalhe Que na rodada anterior O Japão havia vencido A Coreia do Sul Por um a zero Com gol do Kazoo E lembrando Que a gente já deve ter falado Isso em algum outro Não era muito mais antigo Mas recapitulando A Coreia Era o terror da Ásia Nos anos 90 Era o time Com uma experiência Muito maior Do que todos os outros países E deitável E rolava Em amistos Tudo bem que Em Copa da Ásia Você vê que a Coreia Não tem assim Um aproveitamento Tão gigante Quanto é o time Mas literalmente Era um time muito raçudo Que era muito superior Ao time da seção japonesa Muitas vezes Detalhe Desculpa usar esse termo Mas o Japão Foi a verdadeira putinha Da Coreia Nos anos 90 Com certeza Não tinha Não tinha pra ninguém Eu falei Às vezes A gente vendo As Copas da Ásia Que a Coreia Nem ganhou tanto assim Parece que Sempre foi Japão Sei lá Arábia Saudita E Austrália Que dominou o cenário Mas literalmente A gente teve uma Coreia Bem A gente não precisa nem falar Coreia é o quarto lugar do mundo Em 2002 Aos trancos e barrancos Tem que ter aquela história Aos roubos e barrancos Aos roubos e barrancos Aos fluminenses e barrancos Mas Chegou né É um negócio Que é irreputável Não dá pra tirar dos caras Então É Bom Mas enfim Voltando ao assunto Nakayama Agora até Até me perdi A gente vai e volta Vai e volta O assunto É Só falando aqui Um pouco De artilharias Nakayama Foi artilheiro No mesmo ano Da estreia do Japão Em Copas A 98 Ele foi artilheiro Da G League Com 36 gols Em 2000 Também ele marcou 20 Em 2002 O Takahara Foi o artilheiro Do Jubilio Ata Mas o Nakayama Ficou em segundo O Takahara Fez 36 gols E o Nakayama Fez 16 Foi aquela famosa Dupla Infernal Onde o Jubilio Ata Acabou sendo campeão Da G League Sem sombra de dúvidas Foi a melhor equipe Na época E o Takahara E o Takahara Que inclusive Se recuperava Daquela lesão Que ele teve no Boca Que inclusive Tirou ele da Copa Eles editaram Uma das melhores duplas De todos os tempos Na G League Nesse ano 2002 Esse ano Esse começo Anos 2000 Cara Você pode assistir Qualquer jogo De qualquer time Que todo time Tinha pelo menos Três ou quatro jogadores Que eram fora de sério Literalmente Foi anos de ouro Até 2006 2007 Literalmente Ver toda essa galera Alto nível Todos os times Mas em especial O Jubilio Ata Que por mais que Não é um time Que Vem passando Por uns problemas Recentes E o time acabou caindo Acabou voltando E tudo mais Mas nesse começo Dos anos 2000 Literalmente Tinha a bala na agulha A Yamaha Bancava muito bem O Jubilio Ata Trazia dinheiro Trazia jogador E o time voava em campo Realmente Era um time Muito bom mesmo Bom Tiagão Depois disso Em 2015 Como a gente falou Ele assinou Com o Azul Claro E aí ele teve Aquela nova função Ele era treinador Meio treinador Meio jogador Ao mesmo tempo E está lá até hoje Mas você Será que a gente tem Alguma informação Sobre se Ele mais joga Do que é técnico Tem alguma coisa Porque eu sei que é difícil Quando a gente começa a pegar Esses times muito Muito menores A gente sabe que A questão de ter números E ter coisa Fica meio que difícil De encontrar Olha Pelo que eu pude ver Ele nem joga lá Assim Ele mais ajuda Na parte externa Literalmente é um manager Mesmo Isso E joga a JFL O Azul Claro Isso Joga a JFL Ok É um time recente De 1990 Interessante Estou dando uma olhadinha Aqui no próprio site Tudo em japonês Azul Claro E é honesto É um time que 2017 veio para a J3 2017 vai jogar J3 E vai seguir Esse caminho difícil De que todo time Pequeno do Japão A gente quer conseguir Passar pela burocracia E conseguir ter um bom campeonato Ficarei de olho Nesse ano Na temporada do Azul Claro Maravilha Mr. Thiago Cruz Mais um timinho Para a gente ficar de olho Agora falando Da parte da seleção japonesa Foram 53 jogos Com 21 gols anotados Ele que jogou de 90 Até 2003 Na seleção Muita história São 13 anos Na seleção japonesa E muita coisa Ele acabou Ficando mais tempo Na seleção Do que Praticamente o Kazoo E o detalhe Elias Gon Não foi Para a Copa 2002 Foi Ele foi? Foi para a Copa 2002? Foi Foi camisa 10 ainda Sério? Então agora Minha memória Me pegou uma peça Que eu não lembrava São duas Copas do Mundo Só que ele era banco Em 2002 Ele inclusive Entrou no jogo Contra a Rússia E Três minutos depois Ele levou o cartão amarelo Porque perdeu a cabeça Ele deu um carrinho No russo Eu estou vendo aqui A preeleção Realmente Minha cabeça Me pegou uma peça Eu jurava que ele não estava Na Copa 2002 Então ele já estava Já tinha uma outra ideia De seleção O técnico da época E o Gon veio literalmente Para compor o elenco Você acha que se ele Tivesse jogado mais Tinha feito a diferença Ou os que entraram Naquela seleção 2002 Era literalmente O melhor que a gente tinha Para a época Foi bem justo Tudo bem que na J League Ele estava indo bem Também Mas de fato Na Copa Ele não estava Com o nível técnico Superior ao Yanagisal E ao Suzuki O Yanagisal estava Jogando super bem O Suzuki também Estava em alta O Suzuki foi uma promessa Melhor que o Que o Nishizal Ele era Porque o Nishizal Foi lá Porque não tinha Quem chamar Mas foi Entendi Lembrando a galera Que pode estar Tão perdido como eu Em 2002 O Japão estreou Com um empate 2x2 com a Bélgica Ganhou da Rússia Por 1x0 Ganhou da Tunísia Por exemplo Esse jogo da Tunísia Eu sei que tem Completo no Youtube Os demais não sei E depois acabou Perdendo de 1x0 Na Turquia Nas oitavas de final Que foi praticamente A melhor parte Uma das melhores partes Do Japão Em Copa do Mundo Que fez mais Perdendo apenas Para 2010 Isso Que ali conseguiu Alguns resultados Um pouco mais Expressivos Ganhou de Camargo Para 0 Perdeu para a Holanda E depois acabou Metendo 3x1 Na Dinamarca Com um jogaço Inacreditável O aproveitamento De 2002 É superior Ao de 2010 Mas em 2010 Tinha jogos mais épicos Sim, sim, sim E também porque O Japão Como eu falei Não tinha condições De ganhar aquela Copa de 2002 A Copa de 2010 A gente poderia sonhar Com o quarto lugar Lutar até Para uma semifinal De acordo com Algumas situações E olha Que o time Era ruim sim É, não tinha Nada de grande 2010 Por isso que eu falei Engraçado Em 2002 Que tinha uma seleção Muito mais Bem entrosada E com nomes Bem interessantes Logo de cara Teve esse tropeço Pela Turquia Que ninguém esperava Já em 2010 Quando a gente achou Que ele ia passar Pelo Paraguai E chegar Em um avanço maior Nas fases Acabou perdendo Os pênaltis Por 5 a 3 Até hoje Eu vejo O grande pênalti Por que o cara Colocou o comando Para bater o pênalti Eu também não sei Eu gostaria Um dia Para você perguntar Porque eu não lembro Do comando Batendo o pênalti Em lugar nenhum Nem eu Ele poderia ter Substituído Alguém no fim Por o Nakamura Para bater o pênalti Eu acho que Por final das contas Ele acabou cagando As substituições Foi em 2010 Ele botou o Kengo Para jogar E não botou o Kengo Para bater o pênalti Sabe Então Não faz muito sentido O Okada É um dos melhores técnicos Da sessão japonesa De todos os tempos Duas copas do mundo E tudo mais Imagina o pior Imagina o pior Mas também tem Essas peculiaridades De escolhas particulares Não tem como A gente entender Não Olha Eu vou Muito contábil Por acaso Elias Você saberia Qual foi o último Jogo do Gon Mais ou menos Porque depois de 2002 Foi a quebra de elenco Aí já começaria Era Zico E Teoricamente Passou muito De jogador Pela sessão japonesa E acho que Nesses amistosos O Gon Teve ali Mais algumas chances E também Acabou meio que Caindo no esquecimento Bom Eu não sei de precisar Qual o jogo foi Mas foi em 2003 A despedida dele E nos amistosos Antes da Copa Das Confederações Em 2003 Lá na França Que inclusive O Zico Estava com aquela Loucuragem De chamar jogador Super veterano Então Convocava Convocava Nakayama Convocou Omura Caraca Convocou Narahashi Sabe Ele tentou mesmo Ver se os Veteranos Resolviam os problemas De ataque da seleção É Ele tinha uma mania De convocar De mesclar Inclusive até o Nanami Retornou à seleção Depois de 3 anos Sem ser convocado Sabe Ainda pode dizer Que não teve chances Mas aí os tempos Era um outro Já Quase Praticamente Já beirando A ideia De criar um novo time Para 2006 E tudo mais Com os melhores De 2002 Então Literalmente Faz até sentido Uma das coisas Que eu mais lembro Do Nakayama Elias É literalmente A capa Do Nenegra Vem 6 Que eu demorei Muito Para descobrir Quem que era o cara Muitos falavam Que era o Nakamura E pra mim Não pode ser Muito diferente Do Nakamura E era o Nakamura Mais pura forma Sem camisa Com o Bolibar do braço E o caralho Detalhe que ele foi capa Em dois jogos No Nenegra 6 E no 6 Final Evolution Que daí ele estava Com a camisa 10 Do Japão Sério? Essa imagem Eu não achei Eu achei uma imagem De um jogo Chamado O Nenegra 11 Alguma coisa Do Game Boy Advance E aí é o Nakamura Gritando De rosto Sem camisa Gritando A capinha desse jogo Do Game Boy Advance Ele foi capa Desses dois Final Evolution Esse do Game Boy Eu confesso Que eu não cheguei a ver Era aquela época Bem Eu vou falar pra você Eu joguei alguns joguinhos De Nenegra 11 Não esse japonês Joguei os joguinhos Normais E Game Boy E era bem Um Superstar Soccer Mais bonitinho Bem normalzinho Nada demais Mas eu confesso Que eu ficava tirando A camisa Colocando a bola Embaixo do braço Igual ele Sabe Pra tirar foto Com a minha bola E é muito engraçado Que maluquice É que você tem a bola Igual Eu sou muito idiota É que no Nenegra 11 A versão Nenegra 2002 Que era um Nenegra De PS1 É de PS1 Que ele era meio que Um intermediário Entre os seis Que havia Então ele fez ali Uma lacapa Com a atualização Do Street Fighter Aí era o gol de frente Ele tá meio de lado Meio de lado Perfil Perfil Meio Bruce Lee Mas o cara De uma forma Igual o Nakaema Em 2002 É lembrando Lembrando que o Nakaema É conhecido Por ser mão de pântano Também Por quê? Porque ele foi convidado Lá Pra ajudar No sorteio Da Copa Em 2006 E foi ele Que sorteou O Japão No grupo do Brasil Parabéns Brasil Croácia Austrália E Japão Que legal Que bom Nakaema Prestou tanto Pra chegar Parou de jogar Na seleção Pra fazer merda Com essa mão de pântano Mão de pântano Eu não sabia disso não Que engraçado Foi engraçado Que eu vi ao vivo Isso né Sorteio da Copa Foi engraçado Que Nakaema Fez uma cara Tipo E daí Filmaram o Zico Lá da planta E o Zico Com uma cara Sabe assim E deu pra ver Que eles trocaram Aquela Olhada seduzente Um pro outro Tipo Porra Nakaema Me fudeu Eu sou filho da puta Sabe E capaz Se ele pudesse Trocar um time Ali Capaz ele trocar um time E acabar caindo Uma Alemanha Ia fuder mais de vez Já foi 2006 já foi Uma catarse Imagina Se tivesse Se tivesse Em verdade Uma Austrália Teve um time Pior Ali Ia ser Muito mais Complicado Nossa situação Do que já foi É realmente Eu na Canema Tava todo elegante Terno Gravata Tava com um cachecol Maneiro Assim E aí Cagou Grande Filha da puta É E vamos ver Se nesse ano 2017 A gente consiga Pelo menos Pegar algumas informações Do azul claro Talvez ele apareça Alguma 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 nota Na internet Eu vou ficar Porque Engraçado Que o jogador Japonês Diferente dos brasileiros Ou muito parecido Com os jogadores Veterinos brasileiros Eles tendem A assumir um pouco De cena E viram Literalmente Pessoas importantes Do lado interno Assim como O Gonakayama Como vários Jogadores japoneses Nunca foi muito Assim De dar muitas entrevistas É sempre meio O basicão Um cara meio Centrado Como a grande Parte dos jogadores Dos anos 90 São E como ele é Um jogador Nesse Estilo clássico Então é muito comum De vocês não encontrar Muita coisa De entrevista E tudo mais Mas se vocês Garimpar legal Tem algumas coisas Legais no Youtube E também textos No Google Principalmente em inglês Então para a galera Que está aprendendo Que já manda um pouco De inglês Tem algumas coisas Interessantes Em referente Ao júbilo E o ata Já no Considido Saporo Acho que vai ser Mais difícil Ainda Encontrar Infelizmente Lembrando que Na época da Copa 98 Nas eliminatórias Ele era um homem De confiança Do Okada É porque Literalmente Aquele que falou O Gon Diferente Do Kazoo Que era muito Estourado Ele era um cara Que se encaixava Melhor No perfil Do Okada É Por exemplo O Nakayama Ele era estourado Com os adversários Tanto que Na Copa Ele levou o cartão Amarelo Para ser estouradinho Só que Pelo time Pela equipe Com o treinador Ele sempre foi Muito respeitador Porque ele era Aquele cara Arraçudo Então quando tinha Que brigar Ele brigava E tal Só que Não é Contra O seu patrimônio Saca Sim É sempre Contra o adversário Ele era risco Contra quem Contra quem está jogando E um detalhe O Gon Acho que Quase todos Eram A grande parte deles Mas o Gon Que eu me lembro Vendo algumas fotos Ele era baixo Mas ele era Parrudinho Ele era forte Ele era forte Até por ver A gente ficou usando Das capas do Ningeleve Esse caminho e tudo mais Mas é o cara Que sempre se cuidou bem Ele não é tão baixinho Ele tem 1,80 1,79 1,80 Algumas fichas dizem Que é 1,79 Outros dizem Que é 1,80 Depende da altura Do carro da chuteira É que ele era Como eu posso dizer É Reforçadinho Assim Um cara Forte E até faz sentido Esse cara estar jogando Ter jogado Durante 19 anos Em alto nível Tudo bem Quando você chega As lesões Não há Júlio Que aguente Mas é um cara Que se cuidou muito E ajudou Em se prolongar No Jubilio Hata por muito tempo E até depois Tentar no Cançador E tudo mais Então tipo Não é à toa Esses caras não conseguiam Esses caras não eram bons Excepcionais Porque não tinha ninguém Para jogar conta Esses caras Literalmente Eles se cuidavam Muito mais Do que os outros Não é à toa O cara tem 50 anos Ainda em aspas Ativo no futebol Mais como manager Do que como jogador Mas se dá a bola No pé do cara E o cara Poder treinar Um, dois meses Certeza que ele é melhor Que um jogador Do azul claro Então É tudo É tudo fruto De um trabalho De muitos anos De seriedade O que eu achava Engraçado No Nakayama É que Ele sempre usava Camisa gigante Se você for ver as fotos Joga as fotos na internet Ele sempre está com uma camisa Muito maior que ele De certo ele deve usar Uma P Ou uma M Mas ele joga com uma GG Tá ligado Com aquelas mangonas Sobrando Com aquelas mangonas De criança E a camisa Dentro do calção Aquela barriga gigante De roupa sobrando Cabe dois Nakayama Na roupa Pelo menos Espero que tenha Mais camisa do Nakayama Pra comprar na internet GG né Porque ele não é só A Chapey e M Pra nós é bom né Se a camisa dele Pode aparecer um monte Que eu não vou reclamar Nenhuma vez não E pior que Eu não tenho nenhuma dele Acredito Olha aí Que em 2017 Pode mudar Eles Tem que procurar mais O gol Nakayama É preciso Isso é importante Bom Como Como eu citei Várias partes importantes Só que eu esqueci de citar Que ele foi campeão Em 92 né Na Copa da Ásia Ah Aí eu já fazia parte Claro daquele time Da primeira conquista Né Isso Foi Japão e quem Você lembra Afinal Isso Cara Acho que foi contra o Irã Se não me engano Na minha cabeça É a Arábia Saudita Mas eu acho que Devo tá meio maluco Hum Já confiro aqui Pra você É Foi contra a Arábia mesmo Foi contra a Arábia Olha aí Contra o Irã Foi em um outro jogo Pirei Olha só Então eu lembrava Que tinha alguma coisa Contra esses times mesmo Interessante né O final aqui Vendo rapidamente Gol do Takagi né Aquele gol cagadinho Gol do Takagi Exatamente Caramba Verdade Olha aí E o jogo contra o Irã Que você Que você tava citando Eu acho que Foi antes Foi na Na fase de grupos Isso Que o gol ganhou de 1x0 também Gol do Kazoo Gol do Kazoo Os 85 do Segundo Tempo Mais alguma coisa Mestre Elias Só falando Dos títulos E tudo que ele conquistou Na vida né Passando Num balanço aqui Como eu falei Títulos da J-League Né Da Supercopa da Ásia É De ele ser campeão Também asiático Com a seleção japonesa Ele já ganhou MVP Né Ganhou MVP em 98 Que foi um grande ano Inclusive ele foi artilheiro Da Da Liga né É Em 2000 Ele também foi artilheiro Da Liga Ele marcou 20 gols Caramba Também Teve Fez parte Também do Do Best Eleve em 97 98, 2000 e 2002 Ele foi eleito Jogador japonês do ano Em 98 Também Foi O grande ano dele Foi em 98 né Artilheiro da Liga É Campeão de tudo É Fez gol em Copa do Mundo Então foi O ano dele né Por assim dizer Ele foi eleito Pro time All-Star Da Da FC Em 99 né Legal Legal E lembrando que Como a gente disse né Ele acabou Participando das capas Do Mini Eleven Em 2002 2003 né Com o Mini Eleven 6 E com o Mini Eleven 6 No Evolution Ele também teve participação Especial em um anime Naquele Hungry Heart Isso Isso que eu ia até Falar pra galera Pra fechar né É um anime que assim Nem todo mundo conhece E eu acho muito legal Faz muitos anos Que eu não vejo isso Mas na época Que eu passava aqui Na Animax Eu assisti Dublado mesmo E nesse Nesse Hungry Hearts Wood Strike Que Tem um Tem um jogo Treino Que o Gonacame Vai lá e ajuda Esses caras Os caras do time A treinar Entendeu E aí ele fala Ele é o Gonacayama Não sei o que Atilha da Seleção E ele até parece Com uma camisinha azul Assim Mostrando que é tipo A camisa do Jubilio Ata E tudo mais Sabe Camisa 9 Então Foi uma Homenagem bem legal E se eu não me engano Tem algum jogador Obviamente deve ter Algum jogador Que joga no Jubilo No Capitão do Subasa Que também é uma referência Ao Gonacayama Então pra galera Que manja mais dos mangás Do Capitão do Subasa Tipo o Mioto Galera Elias também Então Um jogador que Que faz Jus O Jubilio Ata Na protagonização É uma referência Claro Ao Gonacayama Também Desse período De ouro De 19 anos Jogando pelo time E detalhe Que só falando Da parte pessoal Ele é casado Com uma atriz japonesa O nome dela É Tomoko Tô tentando ler O Kanji Aqui que já Já me perdi Tomoko Ikuta Agora é Tomoko Nakayama Olha Grande gol Mas Galera Que do Sprat Japonesa Só orgulha O cara O cara é um mito Bom galera Espero que vocês tenham gostado Do programa Que tenha se divertido Assim como a gente se divertiu Que realmente O cara é uma lenda Então a gente Fez questão De fazer esse programa Tiagão Também espero que tenha Ficado feliz Com certeza As pautas difíceis Esse ano vai ter Pautas difíceis De marcar Você quer fazer Tal cara Ou tal cara Eu não tenho bolas Para poder decidir É só jogador foda É assim É assim como a gente fez Dos times japoneses Sobre a seleção japonesa Sobre o uniforme E tudo foi pegando informação Cada programa que a gente faz É uma coisa que Eu me remeto Aquilo que eu aprendi Sem querer Quando eu comecei A curtir Futebol japonês E agora Eu vou tentando lembrar De coisas Vou pesquisando mais coisas O nível de coisa Que eu estou aprendendo Graças ao Renomarulho E as belezas Que é o cara Que manja pra caralho Então porra Fala esses jogadores Que a gente adora Vai ser sempre Um prazer gigantesco Obrigado Muito obrigado Bom galera Eu vou encerrar aqui É desquinceira Seja uma zoeira infinita Sempre Sem prazer Espero que vocês tenham gostado Do programa Não estamos mais Semana que vem Semana que vem Não percam galera Vem um especial Completasso aí Tudo sobre a J1 Previsões Análises O que esperar Como chorar Pra que chorar Ou pra que comemorar Tanto da J1 Contra a J2 Uma pinceladinha ali Na J3 Também JFL Enfim galera Tá imperdível Espero que vocês tenham gostado Do programa Voltamos mais Semana que vem E NOMARU Levando O melhor do futebol japonês Pra vocês galera Valeu Tchau Vá